Olá, gente! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Meu nome é Zefinha Silva, né? Sou casada, mãe de uma moça de 17 anos. Então, gente, venho aqui, né? No canal da minha amiga, Gordinha Sonhadora, me apresentar para vocês. Que vão lá, gente, no meu canalzinho, se inscrevam, né? Deixa aquele like, compartilhe, gente, me dá uma forcinha. Graças a Deus, já bati a meta dos 300 inscritos e agora estou no rumo de 400 inscritos. E eu conto com a ajuda de todos vocês, que vão lá me dar uma forcinha, certo? Então, gente, espero vocês lá no meu cantinho, tá? Um beijo! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 We'll go through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go through the wastelands, through the highways And on and on we'll go On and on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go We'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And on and on we'll go To the начала Exploring oi meus amores sejam todos bem vindos a mais um vídeo do nosso canal prazer para quem não me conhece meu nome é daiane aqui do canal gordinho sonhadora e como vocês viram no vídeo de hoje já na parte da tarde tá gente é quatro horas da tarde e a gente começou a lavar a roupa agora então espero que vocês gostem do vídeo sejam todos bem vindos né caiu bastante gente nova por aqui muito obrigada pela participação de vocês né todos os dias aqui no vídeo com a gente muito obrigada mesmo pelos comentários também aí eu aproveitei né que tinha umas roupinhas mas não vou lavar logo para não juntar muito né aí eu vou lavar só um cobertor gente só uma coberta porque as outras talvez a gente vai na minha sogra né no domingo falei para vocês no vídeo anterior a gente vai lavar algumas lá na casa dela a gente vai levar o sabão amaciante tudo certinho né a gente coloca lá para bater e pronto e é isso o tempo tá bem nublado pensa numa chuvinha boa gente que caiu a noite gente todinho chovendo que delícia foi maravilhoso a gente dormiu tão bem essa noite mas mesmo assim né amor tava um pouquinho abafado a gente colocou o ventilador mas tava bem gostoso mas tem chuva que pinga dentro de casa só ficasse com uma chuva boa e tava grossinha é com chuva boa não teve bem foi bem grossinha mas não molhou a casa graças a Deus foi bem gostoso foi bem gostoso mesmo aí eu tô terminando aqui a roupa era bem pouquinho né a gente começou a ir lavando com você aí tem alguns calçados ali tô querendo lavar também tá então vai acompanhando aí a gente não sei se a gente vai finalizar o vídeo amanhã no caso não sei se a gente vai finalizar o vídeo hoje ou amanhã hoje é sexta-feira né e a gente tem igreja porque semana passada eu não fui nem sexta nem domingo foi mas hoje eu vou gente Deus quiser aquela vez eu falei que eu ia semana passada eu acabei nem indo porque eu lavo um vestido e não secou por conta do tempo mas é isso espero que vocês gostem acompanhe aí o vídeo com a gente a gente gosta muito de gravar pra vocês a gente grava com muito amor e carinho e pra quem não sabe aqui a gente grava nossa vida né amor compartilha nossa vida nossas rotinas vlogos tudo comprinha no supermercado aí depois que eu terminar aqui a roupa meu marido já tá estendendo né porque aqui em casa vocês sabem né gente é nós dois né amor um outro do outro é isso aí ó tamo junto é aí no vídeo anterior a gente tinha organizado a casa né amor tava que tá tudo limpinho ó gente tudo organizadinho gente só tem a loucinha mesmo igual amor só dois pratos só limpar o fuzão aí quando a gente chegar da igreja a gente faz a janta é isso e é isso provavelmente a hora que eu terminar aqui as roupas eu já vou lavar a gente descalçar tá então é isso a campanha aí e hoje a gente não tá passando amaciante não tinha nem sabão em pó né amor aí não foi lá de manhã no mercado e comprou um sabão em pó que a gente ainda não foi no mercado né pra fazer a comprinha do mês mesmo mas aí tá bom né gente eu coloquei ele o sabão em pó no tanquinho que ele comprou e eu amaciante não tinha ele queria até ir lá agora comprar falei meu amor já tá tarde não mexe com isso mais não né a gente colocou aqui a roupa só pra dar uma escorrida aí amanhã termina de secar importante é lavar né gente não importa a hora e também eu falei pra vocês aqui tá faltando muita água falta água de novo de ontem né amor ontem acabou a água de novo e chegou hoje era mais ou menos que hora chegou a água hoje amor hoje chegou algumas seis sete horas da manhã né é só que a água tipo assim não fica limpa total né fica meio sujinha e pouco né aí a gente não tinha que só lavar no como agora na parte da tarde ela já tava editando também né o vídeo para vocês o vídeo anterior agora e é isso gente agora eu vou lavar ali os calçados não sei se eu vou lavar todos mas provavelmente sim vou colocar essa meia aqui do meu marido de molho ó que não limpou e eu gosto de meia bem limpinha tipo mania né então você vai chaguar a coxa agora eu vou deixar ele chaguar a coxa primeiro aí eu já lavo os calçados E aí 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 We're meant to be In the great outdoors Forever free Sometimes you need to go Take a step back To see the truth around you From a distance you can tell Ah-ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah-ah You and me Meant to be In the great outdoors Forever free You and me Meant to be In the great outdoors Forever free Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah If you found the one you should never give her up I think it's the way life changes when in love, yeah I surround my soul with the positivity That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah These days I don't worry about much I think we should have some more fun I still dream about the days when we were young I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah Oh-oh-oh-oh-oh Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah The ones we keep close, we should never let go So tell me who you love, baby Pronto, já acabei de lavar as roupas E os calçados, vou mostrar aqui pra vocês Agora vou tomar um banho, gente Que eu me molho tudo, tô molhadinho, olha Molhadinho, molhadinho Aí meu marido saiu agora Fui ali na casa da minha mãe Pra pagar o alho que a gente tinha comprado, né E o da minha irmã, que minha irmã já mandou o dinheiro também Aí foi pagar e pegar mais dois Um pra mim e um pra minha irmã Eu acho que se o homem não Não já vê, ainda tá pra vir, né Já tá pra vir, né, do alho Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, então As roupas que eu lavei e os calçados Aí eu já vou aproveitar, tomar um banho, né Enfim Aí meu marido tava lavando lá a panela de pressão Pra colocar também o feijão no fogo Que hoje a gente comeu só arroz branco E caldinho de frango, né Fiz um caldinho de frango ontem na janta Que deu pra almoçar Aí, como eu falei pra vocês A roupa não era muito, né Aí a gente lavou, ó Tudo limpinha Ignorem as toalhas Olha, gente, porque elas já são velhas E é encardida, tá vendo Eu bati quatro vezes na água sanitária E não sobra em pó Mas infelizmente não limpa, né Eu gosto, gente, de mostrar a minha realidade Eu não tenho vergonha, não Aí as fronhas tá aqui Os paninhos de cozinha Que eu tinha tirado no... Num vídeo aí, né Que eu troquei lá os panos de cama Aí, ó, lavei tudo Aí meu marido lavou também aquela coberta lá, ó Porque aquela coberta manuzinha tinha que fazer de xixi Então a gente já lavou logo, né Aí tem essas aqui também, ó Que a gente colocou aqui nesse varalzinho Alguns paninhos Que a gente gosta de limpar as coisas, né Durante o dia E é isso Essas foram as roupas Aí os tênis dele tá aqui, ó Lavei tudo Ele tem Quatro par de tênis Que ele gosta Mas só que um ano lavei Porque como já é a tarde A gente tem que ir na igreja hoje, né Aí ele não vai ter outro pra poder ir Então, ó Os dois tá aqui E os dois chinelinhos também tá aqui, ó Lavei Eu gostava tanto desse chinelinho, gente Mas já tá bem velhinho, rasgando, olha Tá vendo, ó Eu gostava tanto dele Tem mais um tênis ali, ó Que ele ama aquele tênis Já é, ó Bem velhinho, ó Dá pra vocês verem, né E o chinelo dele Que ele comprou lá na lojinha de R$1 Ele lavou Que tava tipo grudando Que às vezes a gente compra as coisas E fica meio que grudando, né Fica tipo Muito tempo na loja, né E essas coisas assim Quando é baratinha, né Costuma grudar, né Você pega e fica meio que grudando Aí eu já lavei logo Pra ele poder colocar no pé Ficar mais confortável também Aí hoje a casa tá bem escurinha, gente Olha que delícia Um tempinho tão gostoso Nublado, friozinho Bem escurinho Lá dentro tá tudo arrumadinho Graças a Deus Só tem um paletó dele ali, ó Que ele tá revestido E tá tudo arrumadinho, gente Olha Muito Ai, eu gosto assim, ó Das coisas tudo Muito organizadinha, né Aí a única coisa que eu vou fazer aqui É limpar o fogão Tá vendo a cor? Antes de eu ir pra igreja, né Que a igreja é sete e meia Então dá tempo Aí ele foi lavar a panela de pressão Pra gente colocar o feijão no fogo Já lavou os pratinhos também, olha Tudo limpinho Aí eu tirei o pano aqui da mesa Vou tá passando um pano nela depois também Quando eu for limpar o fogão Aí eu coloco o pano de volta Aí ele é o celular dele Aí ele limpou a sala Cozinha hoje já Mais de mil vezes Como vocês sabem, né Enfim, agora eu vou tomar um banho Que eu tô toda molhada There's not much to do That's all I wanna do I hope that you're safe And that I will see you soon If I could lay down beside you I would, I would We talk on the phone Every night Love to hear your voice Not sleeping well And I know that you're right But you should know it You've been gone for way too long Oi meus amores Hoje é horário de janta por aqui 9h41 da noite Já fomos pra igreja Já chegamos E vocês viram aí, né Que hoje o nosso A nossa jantinha é arroz Feijão fresquinho Que a gente cozinhou agora de tarde E hoje a gente vai comer um ovinho Uma saladinha E é isso, que nunca falta alimento na mesa de ninguém Então, bora ir jantar com a gente Hoje eu resolvi comer feijão, gente Pelo menos um pouquinho, né Muito mais Ótimo Ajeitar a conta de comer um ovinho E a saladinha Saúde Molinho de pimenta Tardem É É No futuro eu vou mandar por uma tvzinha aqui Acho que eu gosto de jantar assistindo tv, ó A tv tá ali, ó Só no futuro Comendo cabã, gente E aí Eu não ligo não A gente gosta de mostrar A gente gosta de mostrar a realidade mesmo Claro, né Tem coisa melhor, né Que pegar a carne, o ovo com as mãos É É É gostoso que a gente faz assim, ó Olha que é bom A comida fica mais gostosa A mãe vai comer de novo Vai, vai Amores, outro dia por aqui Nove horas da manhã E eu só vim finalizar mais um vídeo com vocês Pra não ficar tão longo Igual os vídeos anteriores, tá bom? Então, ó, não esquece de deixar o like de vocês Que é muito importante Se inscrever no canal se você for novo por aqui Ativar o sininho das notificações, gente Pra toda vez que a gente postar vídeo O YouTube notica vocês Continua comentando Que o comentário de vocês é muito importante Pro engajamento do canal E pra gente ver que vocês estão gostando E criar mais conteúdo pra vocês, tá bom? E assiste também os anúncios Que é muito importante Pra gente estar recebendo aí O nosso primeiro pagamento do YouTube E é isso, gente Hoje eu amanheci meia triste, né? Porque, tipo assim Nós, criadores de conteúdos A gente edita os vídeos Faz as capas, tudo certinho Durante a noite, as madrugadas, né? Pra no outro dia a gente só soltar, né? No período da manhã Ou à tarde Ou à noite, né? Eu costumo soltar os vídeos Na parte da manhã, tá? Aí tá, gente Acordei sete horas da manhã Pra poder soltar o vídeo anterior E pra vocês E... O que acontece? A hora que eu vi A monetização do canal sumiu Falei, gente E agora? O que tá acontecendo, né? No entanto, tudo bem Não coloquei nada na minha cabeça Procurei tutoriais aí no YouTube E cada vídeo que eu vi Um era mais preocupante que o outro Entendeu? Várias pessoas Já até perdeu o canal Por vários motivos E eu falei Gente, o que será que tá acontecendo? Será que o meu também Vai acontecer isso? Eu fiquei colocando um monte de coisa Na minha cabeça, né? Comecei a chorar Comecei a pedir adeus Falei, não, gente Não Não, Deus Não, não Me ajuda, meu Deus Não Não pode Porque depois, gente Tipo assim, ó Não é fácil você criar um canal Você criar vários conteúdos Você ser monetizada Pra do nada A monetização meio que sumir, né? Aí eu cheguei a mandar mensagem Até pra Diana, né? Ela também tem vídeo aqui no YouTube Muito obrigada, tá, amiga? Pela sua compreensão Preocupação E tá me dando E a força, né? O suporte Porque eu tava muito nervosa Tava chorando muito, gente Sério Muito obrigada, tá, amiga? Um beijo Que Deus abençoe você E ela falou que não sabia, né, gente? Porque o dela nunca tinha dado aquilo Aí em seguida Ela já mandou mensagem Pra Fernanda também Que ela também tem canal Aqui no YouTube E o dela tava Com um probleminha também Eu acho que quase Quase igual o meu, né? Ela tava esperando Eu acho que um YouTuber Responder ela Pra ela tá resolvendo Mas aí, gente Eu comecei a orar Pedir a Deus Pedir a Deus Pedir a Deus E cada vídeo que eu via Eu ficava mais preocupada, né? Falei Não, não vou mexer em nada Eu vou deixar Eu vou deixar nas mãos de Deus E vai dar certo Gente, quando eu volto lá de novo Pra soltar o vídeo A monetização tinha voltado Falei Ai, meu Deus do céu Ai que eu chorava mesmo De tanta felicidade Que deu certo, né? Mas graças a Deus Deu certo Eu tinha soltado na comunidade Lá pra vocês Que talvez eu nem ia soltar vídeo Naquele dia mais, né? Por conta desse motivo Porque Eu tinha meio que desanimado, né, gente? Eu fiquei muito preocupada na hora Eu não sabia o que fazer Mas o importante é que deu certo Graças a Deus E antes de eu finalizar o vídeo, né? Eu quero mandar um beijo Pra nossa amiga Fernanda Zanger Um beijo, amiga Muito obrigada pelo seu carinho E a gente agradece, tá bom, gente? O carinho de vocês aqui com a gente Sempre aqui, né? Nos comentários Deixando um comentário de carinho E eu já vou estar começando Outro vídeo agora pra vocês, tá? Então é isso A gente gravou pra vocês ontem, né? A gente lavando as roupas Lavamos os calçados E mostramos também, né? A nossa jantinha simples E deliciosa, gente A gente cozinhou feijão fresquinho A gente tava com vontade De comer um ovinho frito E uma saladinha de couve E tava maravilhosa, né? A nossa jantinha A gente sempre agradece, né? Por ter sempre, assim O alimento todos os dias Na nossa mesa A gente tem que agradecer, né, gente? E por isso que eu falo pra vocês, né? Desse problema aí da monetização A gente tem que ter Deus Na nossa vida Se a gente não tiver Ele A gente não tem nada, né? Mas é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Muito obrigada Pra quem assistiu a gente aqui Até o final Que Deus abençoe cada um de vocês Seus familiares, tá bom? Ó Um grande beijo Da gordinha sonhadora E até o próximo vídeo Tchau